Motorzão de falco Eita motorzão Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos testar o motorzão lá do Mato Grosso Certo? O motorzão do meu parceiro Ney aí Motorzinho que está indo para o Mato Grosso A gente colocou na CB300 aqui Que é a Riva 500 Para poder fazer os ajustes, regulagem Clebão fez a regulagem aí Fez o acerto Que quebrador que a moto está andando aí Cleb? Carburador de falco Carburador de falco Motorzão de falco Motorzão de twister Certo? Então a gente Vou testar, esse equipamento já é o próprio equipamento Do motor mesmo, esse equipamento do cliente A gente vai embalar o motor Embalar o equipamento, embalar o carburador Chegar ele vai montar na twister dele E vai tocar o braço Sem preocupação E lá só tem moto forte, hein? CB500, MT03 Ele vai mandar uns vídeos bonitos para nós É, vamos ver se essa moto vai dar conta de andar Lembrando que é uma moto de rua Não é uma moto de racha Mas também os caras que quiser tirar racha Está meio sério também, né? E aí, neguinho? Você que andou na moto, o que você acha? Não é, mano Filha do boi? Você acha que na pista ali dá para andar uns 170, 180 de boa? Dá Lembrando que o painel trava 180 por hora, né? Que é uma CB300, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o celular aqui Aquele painel 2022 Que simula De roda a velocidade de uma CG De uma Titan De uma Twister De uma CB300 Certo? E o neguinho vai junto Com a Twistona ali Que se caso Quando você é um imprevisto da moto parar Acabar o combustível Ou Der algum imprevisto Você guincha eu Que eu vou na cidade próxima aqui Vou sair daqui de Marília Para a outra cidade Ou te guincha ou você me guincha Um dos dois, né? Você não pode quebrar os dois Você quebrar os dois Aí você tem que Perrar a carretinha E ir lá no socorro E a moto faz tempo Que tá parada, mano Até o voo Olha que o freio enferrujado Ô perigo de apertar o disco Olha aí, neguinho Virar um bob Meu pai amado, rapaziada Se você tá a moto com a 160 agora Pelo amor de Deus, mano Tem que dar um tapa na cara Daquele cara É aquele lá, né? Tem que arrancar o freio aí, né, mano? Primeiramente É possível, né? Que bagulho é muito afiado, mano Nem o disco da BMW Daquele tamanho, né? Não, nem o disco da BMW Freio daquele jeito, rapaz Não, o disco da BMW Agora arrancou Se colocar aquela roda dianteira lá Na BMW Você vai ver o que vai acontecer Vai virar um bob Deve dar um bob, filho Você é louco, mano O bobo de freio é demais, mano Na hora que cair, aprende Então é isso aí, rapaz Eu vou colocar agora O celular aqui, ó Vou dar um jeito de amarrar o celular aqui Pra filmar pra vocês E vou com a GoPro agora, beleza? Então, partiu rodovia Tudo certo, Negubala Ó, celularzinho aqui Zero quilômetro Porque tá parado, lógico Vamos ver Vamos ver antes que escurece aí Marcha, marcha, Negubala Você vai junto aí na contenção aí Suspensão traseira aqui, olha Cê é louco, mano É, o neutro fica aceso mesmo? Ixi, a embreagem tá meio ruim Tá, pô, tá saindo sozinho, mano Eita, gota Cê tem que mexer na embreagem aqui, hein Tem que acertar essas bolas É assim mesmo? Tem que acertar as bolas, né Que era lá que você falou Não dá pra regular? Ah, acho que não compensa, não Já tá no último também Então vai, então Tem que meter mais isso aí Não dá pra regular? Não, não Tô resumindo aqui embaixo Hã? Não dá Não dá, tá no máximo já Peraí 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 Pifou a bateria Aí, aí Tá aberto o combustível Então vai Tem que apertar aí Senão ela afoga Ela vai querer sair, ó Eita, gota serena Bora, rapaziada Bora, bora, bora Aqui, ó Celularzinho aqui Aí, ó Filé do boi Acho que tá pegando aí, né Com certeza Só aceleradinha Pra vocês, vê Ah, motinha vai Essa B300 é muito pesada A Twister é um pouco mais leve, mano Acho que a Twister vai dar melhor Esse motorzão aqui, mano Eita, doido Ó o nego bala com a Twister Tô malheiro Dura que não vai pegar logo O horário de pico, né, mano O horário de pico agora, rapaziada Não vai dar pra correr muito, não Vamos só naquela condição Tá sem sonda, mano Então não vai dar pra ver o que tá Então é o tiozinho da Pucina Tem um sinal ali Doidão o tiozinho ali, mano Ó, ó Eita, motorzão da miséria Vamos dar um rolê, rapaziada Vamos pegar a rodovia e dar um rolê de twistão aí Será que dá uns 150 por hora? Ô, gente, parence o que eu tinha Ah, não Eu vou tirando a perna, porra Porra, porra Tá bom? Tá devido, né Olha o pessoal da galera aí, ó Ih, olha o pessoal da mota Estou chegando pra porra, mano Tá bom? É o tranto, olha o tranto, rapaziada Eita! Eita! Mãe! Eita! Eita! Olha isso Gente, a gente vai lá E vou Rampino A caixa de mira O painel não travado, eu perguntei no carro Ó, subindo aqui na chave, a frente dentro Ah não, tá em puta, mano Caraca, que finta doido, ó Nossa, não tá acelerando aqui, gente, não tá aqui Que finta doido, tá finta doido Veja aí, assista agora, hein Rapaz, eu também, não vai suado Eu também não queria, ó Ah, 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 ah Desce a foda, mulher Não sei se toza essa foda María, eu tô com um bolejo mesmo Meu negoруш! Rapaz, a bota já tá boa, mano Tá gostosa pra andar, hein Suave, mano 190, suave Pô, painel trava, 180 Rápidinho, mano Cê tá doido Suave Tá boinha 193, suave, hein, mano Vou dar uma acelerada voltando, rapaziada Pô, o bagulho tá longo, né Ela dá 190 de quinta, filho Puta porra, mano Bagulho dá 190 pra lá de quinta, rapaziada Eu coloquei em sexta mesmo aqui, mas nem precisava, mano Pô sexta, mano Vamos fazer a volta ali e voltar Trava 180 rapidinho, painel Trava 180, ó Mas cadê a mão, né, rapaziada? Puta porra, mano Subiu, né, rapaziada? Subiu, ó Não subiu não, ó Eita, bota, mano Pô, bagulho 170 subindo, filho De boa Diz que tá uma moto pesada Essa moto tá bem pesada Tá com relação grossa aqui, mano No 520 Nem tá com passe fino nem nada, mano Rapaz, a moto já tá boa Tá querendo sair, mano Tá querendo andar A moto tá querendo andar sozinho, rapaziada Não dá Tá querendo andar o bagulho, mano Tá porra, mano A embreagem tem que regular aqui Mas tá no máximo aqui o cabo, mano Tá porra O moto quer andar, mano Sozinho, mano Vamos voltar, vamos voltar Eita, porra Cala lá, papaziada, ó Eita, porra, não deu bala Vai, nego, barulho, espera aí, ó, caralho Nossa, nego, barulho, subiu, mano Da, cara, não pode subir, rapaz, rapaziada Nossa, mocha que duro de Valos O que é isso? Não tá lá passando não! Que porra não! Não tá lá passando! Eu tô pedrada na perna! Eu tô com o cara da minha vida! Caraca! Eu tô com o pedra na perna! Caraca! Eu tô com o pedra na perna! Porra! Eu tô pedrada na perna! Porra! Pedra! Eu tô pedrada! Caraca! Porra! Ó! Tá boda! Ó o jetão! O jetão é pra casa! Nossa o combustível tá acabando a moto! Olha aí que eu saio com o jetão! Ó que reto rapaziada! Ele tá porra agora! Ó o jetão! Ó o jetão! Ó o jetão! Ó o jetão foi embora! Ó o jetão foi embora! Ó o jetão foi embora! Ó! Eu tô fazendo um jetão! Olha que grandosto assim noi! Ó! Que legal, que legal É o caralho, pedrada agora da canela Olha, olha Tô louco, mano O pneu usando chiclete aí, só tacando pedra Nossa, mano do céu Nossa, mano Fui baleado aqui, rapaziada Só pedrada na perna, fi Caralho, mano, só pedrada, mano Só pedra que voa Ô, louco Quem fica no vácuo num trem desse? Tá parecendo os pega de BM De S1000, mano Cê é louco Ô, louco, doido Só pedrada Ah Ferrei marcha, caralho Ó, ferrei marcha, mano E a moto tá bem longa aqui, mano A moto neguinha tá curtinha, mano Ah, nego, lazareto E a moto neguinha é bem mais leve por causa daqui Mas aqui tá bem pesadinha essa moto aqui É isso aí, rapaziada Só um rolezinho aí, antes de escurecer Vamos guardar a moto pra dentro Ó, tá gostosa a moto Acho que tá Ó, a estrutura da moto tá muito ruim Manda essa moto aqui, neguinha Tá chimando pra porra Ó, 194, sentadinho, fi Brincando Sem vácuo, sem nada, viu Cê, 194 É mesmo Não vou acelerar, moer a moto Ficar segurando Deixa o cliente fazer isso, né, mano A moto tá regulada, tá boa É só acelerar Ah, e a embreagem ali abaixou de vez, mano O cabo ali tem que mexer Mas como não é a moto do cliente, né, mano Deixa eu explicar pra galera Pra não falar que tá zoado, né Aqui, ó É um motor de CB300 na Twister É, isso aí É isso aí, rapaziada A moto tinha 194 É, de reta a moto, mano O painel tava 180 Tranquilo Só que, tipo assim, eu tava vindo De quinta, mano Aí, tipo, já tava um 190 Aí eu falei, caralho, tem sexta ainda É, mas essa moto Que se afinar a sexta Vai dar mais 220 por hora, mano Ah, não Se deitar, a moto é pesada, né, mano Pelo que nós calculamos Que deu pra ter noção Porque, pelo que eu tinha falado com o Niguinho A transmissão que ele vai ter que usar lá Acho que vai ser essa, né, Niguinho É, mas lá ele Aqui tá com o passe grosso, né Tá de 520 aqui Aqui é passe fino Aqui é passe fino? Não é não, ó Deixa eu olhar, peraí Mas é assim É 520, né Ah, 428? É a coroa que você pediu na internet, ó Ah, achei que era a coroa grossa Parece que tá corrente grossa Ah, entendi É, vai ser isso mesmo, então Então, rapaziada A gente vai arrancar o motor do quadro agora Arrancar escapamento Arrancar cabrador Vai mandar pro cliente ir lá Pedir pra ele fazer uns vídeos, né Da moto acelerando e tal Mas 190 por hora aqui A moto vai andar de reta ali, tranquilo Então ele vai ser, ele é levinho Ele é mais leve que eu, mano Parece que ele pede 65kg, mano Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o comentário Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E tchau